Cecília, Cecília, quem é esse aqui? Ivelú. Muito bem. Quem é esse aqui, ó? Capitão Gamerica. Muito bem. E esse aqui? Tó. Muito bem. Quem é esse aqui? Capitão Gamerica. Quem é esse aqui? Lupus. Luxus. E esse? Maria Maria. Ivelú. Deveria e meio. Deve. O gigante. Começou muito bem. Fez três pontos. Ivelú. E aí?